De volta já aqui com o Bem Assim, agora vamos dar continuidade aqui no nosso programa com muita informação. Nós falamos no primeiro bloco sobre o janeiro branco. Agora a gente também chegou a hora da gente falar sobre o janeiro roxo, que é outra campanha que também está em andamento durante esse mês. A Secretaria do Estado da Saúde está chamando a atenção mais uma vez da comunidade para a ranceníase. Vamos viver esse momento de uma importante campanha que é o janeiro roxo. E aqui nós estamos ao lado de uma das grandes técnicas, assistente técnica, assessora técnica da Secretaria do Estado da Saúde da SESAL, Rafaela Siqueira, que nos fala sobre esse momento importante de conscientização. Então nós desenvolvemos ações durante todo o ano, mas no janeiro, por ser o janeiro roxo, há uma intensificação dessas ações. Como é que estão os números aqui em Alagoas? Como é que estão os casos? Então, nós tivemos no ano de 2018, 334 casos novos. Nos últimos anos, nós estamos tendo uma média de 300 casos novos por ano. Você pode falar o motivo desse recrudescimento da ranceníase? A verdadeira ranceníase é uma doença endêmica no nosso país, no nosso estado também. Então, ao longo dos anos, nós vemos tendo casos. De que forma a Secretaria está planejando, ou já planejou, está colocando em evidência, esse momento do janeiro roxo? Nós estamos planejando, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, que é onde nós vamos desencadear a maior parte das nossas ações, uma programação que irá se iniciar agora no finalzinho de janeiro, que vai se estender por fevereiro. E essas ações, elas têm a principal finalidade de dar visibilidade para a ranceníase, sensibilizar os profissionais para a causa, para que o diagnóstico seja realizado de forma mais precoce possível. A ranceníase tem cura? A ranceníase tem tratamento. O diagnóstico é realizado na nossa atenção básica de todo o estado. O tratamento também é ofertado na atenção básica. E desde que haja uma adesão ao tratamento, existe sim cura da ranceníase. Como é que se dá o tratamento? Como é que está a rede estadual de saúde ou as secretarias municipais para fazer esse enfrentamento? Então, o tratamento é ofertado em toda a nossa rede básica de atenção. O paciente, quando perceber em sua pele a presença de uma mancha com alteração de sensibilidade, seja térmica, tátil ou dolorosa, ele deve procurar a nossa atenção básica, qualquer postinho de saúde, relatando a presença daquela mancha, para que os profissionais analisem e o profissional médico fecha o diagnóstico e institua o tratamento, que é ofertado, consiste em tomadas diárias de comprimidos e ele é ofertado pela nossa atenção básica. É uma doença fácil de transmissão? É uma doença de transmissão respiratória. Mas eu não diria que é uma doença de fácil transmissão, porque ela requer um contato prolongado. Então, a gente deve focar principalmente nos contatos intradomiciliares e nos contatos, por exemplo, de um ambiente de trabalho, que consiste no contato prolongado. O contato corpo a corpo, pele a pele, é passível de transmissão? Não, é muito importante deixar claro que não existe transmissão por contato. Então, não há necessidade de segregação, de separar utensílios, de nenhuma forma de segregação. O contato se dá por via respiratória e tem esse preceito de ter que ter esse contato realmente prolongado, não é um contato breve. Qual a melhor orientação que a gente pode passar para a prevenção e, no momento do diagnóstico seguro, ir para o encaminhamento ao tratamento? A principal mensagem que a gente quer passar com o janeiro roxo é se você percebe que tem uma mancha no seu corpo, seja ela esbranquiçada, avermelhada ou amarrosada, e que há qualquer grau de perda de sensibilidade, procure um postinho de atenção básica e relate essa queixa, para que essa mancha seja avaliada. E, se realmente for ranceníase, inicie o tratamento o mais breve possível. No começo de 2019, mais um mês ou primeiro mês e mais uma cor para você fixar. Roxo é a cor para a prevenção, os cuidados e o devido tratamento com a velha lepra, a ranceníase, como também é conhecida. Aqui da CESAU, da Secretaria de Estado da Saúde, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardão de Mello, no canal 25 da NET. Isso mesmo, Fernando. Fez bem de lembrar mais uma cor, tá, gente? Janeiro branco e janeiro roxo. Janeiro branco para você cuidar da sua saúde mental e janeiro roxo para você se prevenir contra a ranceníase. Olha, a gente estava falando das tendências para a moda masculina, Fernando Palmeira já está aí todo envolvido no neon, gostei de ver. Muito bem, rosa choque. Vamos agora para a gente encerrar aqui o programa. Culinária, rapidinho, olha só. Primeira receita que a gente separou aqui para você, isca de frango. Coloca aí na tela. Culinária, rapidinho, olha só. Culinária, rapidinho, olha só. Culinária, rapidinho, olha só. Gostaria de estar provando, inclusive, neste exato momento. Porém, já sou aqui, ó, bombardeada com esta outra imagem. Pavê, vamos ver a receita doce se é pavê. Gostaria, rapidinho, olha só. 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 Música Música Gente que delícia Também estamos aceitando Também queríamos estar provando Olha só, muito obrigada pela tua companhia Aqui no Bem Assim de hoje Grande beijo, a gente volta a se ver amanhã Amanhã é sextou, verdade Amanhã é sexta-feira, nove e meia da manhã Ao Vivaço tem mais programa Bem Assim É claro, como sempre, eu conto com você Uma maravilhosa quinta aí Final de semana tá chegando Você já deve estar se preparando, ficando animado Mas se acalme, viu Que é só amanhã, que a gente grita realmente sextou Grande beijo, tchau tchau E até mais Música 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 Música